Música As obras da UFSM seguem em pleno funcionamento, mesmo no período de férias. A construção de novos prédios e ampliações estão sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Infraestrutura. A Proinfra funciona normalmente, pelo expediente da Universidade, entretanto, naturalmente, que alguns colegas entram em férias, mas sempre escalonadamente. As obras continuam no seu andamento normal, mesmo nas férias, e também estamos dando uma concentração de esforço no sentido de recuperar alguns pontos para deixar adequado ao início das aulas agora em março. As obras da Universidade Federal de Santa Maria abrangem as mais diversas áreas da ciência. Esse prédio aqui, por exemplo, vai pertencer ao curso de dança quando ele for inaugurado em dezembro deste ano. Outro prédio que tem a execução adiantada é a do Centro de Ginástica para Educação Física. A obra custou em torno de R$ 1,4 milhão e deve ficar pronta ainda este ano. É uma obra totalmente diferente dos outros prédios. Ela é uma obra que tem um setor redondo, ela não é no esquadra, ela é completamente fora de esquadra. Todas as peças são fora de esquadra. E o piso dela é piso para ginasta. Eu me sinto feliz em colaborar com a universidade, com o trabalho aqui da universidade, para fazer uma obra que vai ser para física e ginasta. Para os futuros ginásticos do Brasil, eu creio que vai sair algum daqui. O prédio 74B faz parte do complexo do Centro de Ciências Sociais de Humanas. Também conferimos como está o andamento desta obra. Estamos na fase de acabamento da obra. Já temos reboco interno, a questão de 70% está pronto. Já começamos o reboco externo. Temos já uma parte da cerâmica também feita, contrapiso. Já começamos a colocar as aberturas. E temos o pessoal trabalhando para o serviço que está seguindo. A Biblioteca das Humanidades, a ampliação da Biblioteca Central e o prédio da Terapia Ocupacional são projetos que foram concluídos nos últimos dois anos e que devem ser inaugurados ainda este semestre. A universidade cresceu muito, pegar cinco anos, oito anos, dez anos do que era, mudou muito. Então, a função da universidade é propiciar condições para que tantos docentes, como os técnicos administrativos e os acadêmicos tenham espaços adequados para poder desenvolver a contente de suas atividades. Tchau, tchau.